Mais um Jovem Estrela, ei Me chama que vem, aproveita a fama Porque essa porra ainda é passageira Piasta por noite, um pato de grana Faz show de novo e enche a carteira Não leva problema pra minha cama Entendeu, garota, não é brincadeira Nunca rendi muito pra essas coisas E pro teu azar, tu não é a primeira É impossível para aquele que nasce pra missão Sou apenas o resultado dessa equação E eu não fui enviado em volta Por amor, mas nunca neguei o ciclão Nunca fiz estágio, hoje loto estágio Sabe de onde eu vim, mas nunca minha missão Negue, eu tô vendo daqui de cima Tô vivendo o que tem de melhor Império que eu construí com rima Isso não se ensina pra digno de dó Negue, eu tô vendo daqui de cima Tô vivendo o que tem de melhor Superando forças invisíveis Ambição por coisas impossíveis Sonho alto, sou jovem Mas não quero só o que convém Sem perder equilíbrio Líder libertário, livre dos horários Virem da saída, livre dos otários Minha perspectiva significativa Outro dia percebi que vim do céu Tipo filho de Apolo regendo o sol Traga poesia, sou a profecia Entre apologias libertando o réu Me liberta em livros e minha depressão Só tem me fortalecido enquanto não me mata O problema é que agora eu crio tendência E todas as minhas tendências são psicopatas Negue, eu tô vendo daqui de cima Tô vivendo o que tem de melhor Império que eu construí com rima Isso não se ensina pra digno de dó Negue, eu tô vendo daqui de cima Tô vivendo o que tem de melhor Império que eu construí com rima Isso não se ensina pra digno de dó Mais um jovem estrela